Oiê, eu sou a Marcia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer essa mesinha lateral. Quer aprender? Vamos para o passo a passo. E para o projeto de hoje nós vamos precisar de um tampo de madeira. As medidas são de acordo com a sua necessidade. O espaço que você tem aí na sua casa. Mas eu vou deixar todas as medidas aqui no box de informação. A madeira que eu estou utilizando é o compensado naval. Então eu começo lixando bem para tirar todas as farpinhas e dar um bom acabamento. Próximo passo nós vamos pintar com tinta acrílica. Eu vou utilizar a cor branca, que vai ser o fundo do nosso efeito mármore Carrara branca. Sem muito segredo nós vamos pintar todo esse tampo, inclusive as bordas. Eu vou aplicar duas demão, respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra. E este foi o resultado depois de duas demãos. Agora com o tampo já seco, nós vamos para o efeito mármore Carrara branco. E para esse efeito nós podemos utilizar tinta ou massa corrida. Eu vou utilizar a tinta sem diluir. Vamos precisar também de pigmento xadrez. Nós vamos chegar num tom de cinza mais escuro. E de preferência forre o lugar que você estiver utilizando a tinta, para não acontecer esse tipo de acidente. E aí é só ir misturando e se achar necessário, pigmentando mais, até chegar no tom de cinza desejado. Nós vamos precisar de espátulas. Vamos precisar também de pincéis finos. E vai nos ajudar a fazer o efeito. Antes de vir fazer o efeito, eu procurei na internet referência de mármore Carrara branco. Para ter ideia do desenho que eu vou fazer. Vamos precisar também de uma esponja limpa e de água. Sem muito segredo, eu apliquei um pouco da tinta na espátula. E fui fazendo um desenho. Fui fazendo meio que livre, de acordo com as referências que eu vi na internet. Tentando reproduzir. A buchinha umedecida é para ajudar a gente a apagar e diminuir a marcação. Como se fosse um esfumado. As pedras de mármore, elas nunca são umas iguais às outras. Então, fique bem livre para você fazer o desenho que quiser. Use a criatividade e a imaginação. E aí Tchau, tchau. Tchau. Agora com o efeito finalizado e o tampo já seco, nós vamos passar fita crepe por volta de todo o tampo, deixando uma sobra de meio centímetro da fita para cima. Ela vai servir como barreira para na hora que a gente despejar o porcelanato líquido ele não vazar. E para finalizar o efeito, nós vamos utilizar o porcelanato líquido cristal da Dry Leves. Ele é um produto bicomponente, portanto ele vem em duas partes, o componente A e o componente B. Nós vamos misturar duas partes do componente A para uma parte do componente B. O componente B é o endurecedor, então a gente tem que ficar bem atento e adicionar as partes certinhas para não dar errado. Agora é só mexer bem para misturar os dois produtos. E depois dos produtos bem misturados, nós temos que colocar o tampo numa superfície plana, nivelada. E aí é só despejar o produto, ele é auto nivelante, ou seja, ele se auto nivela por toda a superfície, ficando igualmente espalhado o líquido por todos os lados. Por isso a importância de estar em uma superfície nivelada. Depois de despejar o produto, se você perceber que ficou algumas bolinhas de ar, é só vir com um secador no jato quente ou um soprador que sai todas as bolinhas. No meu caso não foi necessário. E é só esperar o tempo de secagem. Mas cinco horas depois de aplicar o produto, eu retirei a fita de toda a borda, para que o produto escorresse, formando uma película também sobre as bordas. Agora vamos para os pés da mesa. E para os pés da mesa, eu vou utilizar uma sobra de madeira que eu tenho aqui em casa. Como vou precisar de três pés, eu vou dividir essa ripa em três. Vou fazer três ripas de 55 centímetros de altura, por cinco de largura. A espessura dessa madeira é de dois centímetros. E ao final de cada ripa, eu vou fazer uma marcação de um centímetro. E vou trazer um traço na diagonal, que vai ser a inclinação de abertura dos pés da mesa. Quanto maior a abertura você quiser, maior tem que ser o centímetro. Você pode fazer com dois ou três. E na outra ponta, faço uma marcação de três centímetros. E trago um traço diagonal até o final da ripa. Que vai ser o corte, o design do meu pezinho. Ripas cortadas e bem lixadas, para o melhor acabamento, eu arredondeio a pontinha dos pés com a própria lixa. E para a base dos pés, nós vamos precisar de uma bolacha de madeira. Eu peguei um pratinho de plástico mesmo, fiz a marcação e cortei. Em um dos lados, nós vamos encontrar o meio e dividir por três. Que vai ser onde nós vamos fixar os pés. Fiz uma marcação central também, um círculo, para colocar os pés bem alinhados. Faz toda a diferença. E agora, antes de fixar os pés, nós vamos pré-marcar, onde nós vamos fazer os furos. Para poder fazer um pré-furo e facilitar na hora de parafusar, para a madeira não rachar. E para os furos dos pés e da base dos pés estarem bem alinhados, eu vou utilizar a fita crepe para poder fazer uma marcação. E a mesma perfuração que tiver nos pés, vai ter no tampo. E assim ficar bem alinhados. Agora é só retirar a fita crepe e colocar sobre a marcação, no tampo, na base dos pés. E repetir os mesmos furos. E é só repetir o mesmo processo nos outros dois pés. Agora é hora de fixar os pés. E para ajudar a fixar, eu vou utilizar a cola Wood Wood da Dry Labs. Que eu sempre utilizo em todos os projetos aqui do canal. E depois de aplicar a cola, é só parafusar. Repete o processo em todos os pés. E depois de fixar os pés para o melhor acabamento e para proteger a madeira, eu vou utilizar o verniz PU à base de água, na cor incolor Wood Wood da Dry Labs. E para adquirir os produtos da Dry Labs, é só entrar no site www.escutoveio.com.br Aproveita, utiliza o meu cupom de desconto e garante seu desconto. Eu fiz tufá 5. Agora com o tampo já seco, reparem no efeito vitrificado que o porcelanato líquido trouxe para esse tampo. Ficou maravilhoso. Olha esse brilho. E esse porcelanato líquido pode ser aplicado no chão, em bancada, aonde você quiser. Agora nós vamos centralizar a base dos pés no tampo da mesa. Vamos fazer uma marcação para então fixar. E para fixar, não tem muito segredo. Vou passar a cola no centro dessa marcação e assentar a base dos pés. E então é só parafusar. Só tomem cuidado para escolher um parafuso que não seja muito comprido, para que não vaze lá do outro lado. E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu respondo. Beijos e até a próxima. Tchau!